Atenção nesse caso, uma mãe chamou a polícia para a própria filha no distrito de Vila Nova, zona rural de Manhã Sul. Segundo a polícia, a mãe denunciou a filha por furto de celulares em uma residência junto com um comparsa. O cabo da Polícia Militar, a cabo, né, desculpa, a cabo Tereza Rezende participou da ocorrência e conta detalhes pra gente aqui. Põe a cabo Tereza pra falar pra gente. A Polícia Militar foi acionada através do 190, né, uma mãe aí estava denunciando a filha que teria entrado na residência dela e levado aí, subtraído, dois telefones celulares. A equipe, então, recebeu a informação de que ela e um outro autor, né, essa autora e um autor, eles já estariam lá no córrego São Roque praticando furto em uma outra residência. De imediato, a equipe foi até o local, conseguiu localizar eles, né, tentando ainda fugir aí com o material que eles acabaram de, haviam acabado de subtrair dessa residência lá na zona rural, né. Então, a polícia conseguiu prender os dois autores, sendo a autora aí de 31 anos e o autor de 23, e com eles recuperar o material que eles subtraíram nessas residências. Tanto os dois telefones celulares, né, como também aí um aparelho aí, né, um videogame que eles tinham subtraído na outra residência. Os autores foram presos, o material foi apreendido e encaminhado à delegacia de polícia civil.